Música Tomou posse no Palácio do Planalto para o cargo de Ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto. Ele substitui Paulo Roberto dos Santos Pinto, que ficou como Ministro Interino após a saída de Carlos Lupe há cinco meses. Veja como foi a cerimônia. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do senhor Paulo Roberto Pinto. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora presidente da República Dilma Rousseff, excelentíssimo vice-presidente Michel Temer, presidente do Senado, senadora Marta Suplicy, presidente da Câmara de Deputados, Marco Maia, cumprimentar a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, em seu nome, cumprimentar a todos os ministros aqui presentes, cumprimentar o novo ministro de Trabalho, deputado Brizola Neto, cumprimentar ao ministro Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, de mais autoridades presentes. Presidenta, preliminarmente, eu gostaria muito de agradecer a confiança que a senhora depositou em mim, quando, na primeira semana de dezembro, no dia 5 de dezembro, me designou para ministro interino do Trabalho e Emprego. Foi uma honra muito grande poder servir no primeiro escalão da primeira presidenta do Brasil. Quero fazer também, mesmo na ausência, um especial agradecimento à minha esposa, ela que, há 40 dias atrás, me deu o maior presente, meu maior troféu, que é meu primeiro filho, que teve, nos seus últimos quatro meses de gravidez, me apoiando integralmente nessa missão, nessa tarefa. Agradeço também a todos os servidores do Ministério do Trabalho, que entenderam o momento que vivíamos e construíram esse período de sucesso de cinco meses, onde nós conseguimos consolidar os avanços, conseguimos implantar efetivamente a portaria 1510, criamos o grupo móvel de acompanhamento das grandes obras de infraestrutura, hoje o Brasil cresce fortemente no setor da construção civil, e temos hoje grandes obras, e não podemos deixar que a pressa na conclusão das grandes obras coloque em risco a vida, a saúde e a segurança dos trabalhadores. E conseguimos vários outros avanços, Sra. Presidenta, mas balanço depois de um encaminho por escrito para a ministra Gleisi Hoffmann. Quero fazer também um agradecimento especial ao ministro Carlos Lupe, que me convidou para ser seu assessor especial em 2007, depois fez de mim, ainda no governo do presidente Lula, seu secretário executivo, e culminou com esse momento que estamos aqui. Ministro Lupe, a história vai contar o que o senhor fez. O senhor foi o grande ministro de trabalho desse Brasil. Foi na sua gestão, ministro, que começou a transformação do sistema público de emprego desse país. Tínhamos o sistema público de emprego desse país na mão de uma empresa privada. Hoje, os principais sistemas do Ministério do Trabalho que controlam o seguro desemprego e o abono salarial são geridos por uma empresa pública e eficiente, a data prévia. Foi na sua gestão, ministro, que foi transformado um sistema totalmente segmentado, onde uma pessoa que estava em uma cidade não conseguia ter acesso ao emprego na outra cidade. Foi na sua gestão que isso mudou. Foi na sua gestão que foi implantado o portal Mais Emprego e hoje, uma pessoa que está no Acre pode ter acesso e ver uma vaga de emprego no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado. Essa é uma grande transformação que a nossa equipe vai estar ampliando cada vez mais e eu tenho certeza que esses avanços vão ficar. Foi na sua gestão que mudou a discussão do emprego. Até então, dizia que era preciso gerar emprego. Foi o senhor... O primeiro é dizer o seguinte, os empregos existem, as pessoas é que não estão qualificadas para ocupar esse emprego. E eu digo o seguinte, foram cinco meses e eu tenho muito orgulho de dizer que a mesma equipe que eu recebi no dia 5 de dezembro foi a equipe que veio comigo até hoje, até esse dia, e essa equipe que até pela imprensa foi reconhecida que fez um bom trabalho nesses cinco meses. Quero desejar sucesso ao meu sucessor, o ministro Brizola Neto, que tenho certeza que vai continuar essa transformação que a população precisa. E, presidente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Neste momento, a senhora presidenta da República assina o termo que dá posse ao deputado Brizola Neto no cargo de ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Convidamos o deputado Brizola Neto a assinar o termo de sua posse. Para uso da palavra, neste momento, o senhor Brizola Neto, ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Michel Temer. Presidente em exercício do Senado Federal, senadora Marta Suplicy. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Ministro de Estado, ministra-chefe de Estado da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. senhores ministros de Estado, os meus cumprimentos. Senhores senadores da República, os meus cumprimentos. Em nome do nosso querido senador Assir Gurkaz, líder do PDT no Senado Federal. Senhores deputados federais, meus cumprimentos. senhores presidentes das centrais sindicais, os cumprimentos. Senhores presidentes das confederações patronais, excelentíssimo, senhoras e senhores aqui presentes. Há dois dias, comemoramos o Dia do Trabalho, mas nenhuma comemoração poderia ser mais significativa do que aquela que todos os dias, nos últimos anos, vem permitindo que milhares de homens e mulheres possam deixar de viver as angústias e as privações que, durante décadas, assolaram o povo trabalhador desse país. Em nove anos, o Brasil conseguiu praticamente extirpar o desemprego que, mais do que um problema, já passara a ser visto como uma fatalidade, como um componente, entre aspas, necessário a uma economia em desenvolvimento. Porque o pleno emprego seria um privilégio reservado às nações desenvolvidas, aos países ricos, àqueles que nos eram apresentados como fonte de lições e modelos a seguir. Que o desenvolvimento antecedia a justiça, senhora presidente. Era uma ideia tão óbvia que parecia estar no rol daquelas que Darcy Ribeiro cita no seu genial livro sobre o óbvio. Uma daquelas muito tolas, mas acreditadas por muita gente durante muitos anos, como a de que o sol todos os dias é que dava a volta em torno da terra. Acreditou-se nisso, muito embora a história brasileira e a história de muitos povos tenham mostrado que o desenvolvimento sem justiça social não é apenas uma iniquidade, é uma impossibilidade. Uma impossibilidade, uma construção tão precária que era incapaz de se sustentar. Incapaz de sustentar como projeto de um país, mas capaz, porém, de sustentar e eternizar privilégios para os poucos e o atraso para a imensa maioria de um povo. Mas era óbvio, natural, evidente e imutável. Não era assim, há menos de um século e meio, que se via a escravidão dos nossos irmãos negros naquele Brasil agrário? E depois, na República Velha, com a tristemente famosa visão de que a questão social era um caso de polícia? O Brasil moderno, o Brasil da indústria, o Brasil com aspirações próprias, nasceu justamente com a inserção das massas trabalhadoras no mundo das garantias, dos direitos e da preocupação do Estado com as relações de trabalho minimamente, minimamente, senhora Presidente, humanizadas. Porque não é humano queimar a vida do trabalhador no processo de produção de riquezas. O trabalho é, sim, elemento essencial na formação de um país e uma condição indispensável a um país que pretende ser uma nação. Ali, no período Vargas, com as vicissitudes que se possam ter havido, começou-se a romper um mito de que o trabalho era apenas uma mercadoria vil a ser negociada com a liberdade selvagem que desconhece que os fracos nada podem contra os fortes. Se o ministério que assumo hoje nasceu nos anos 30 e sua função de equilibrar aquelas relações continua atual e imperiosamente necessária. Ainda hoje, um grande jornal escreve que a presença do Estado como elemento na obtenção desse equilíbrio seria um anacronismo e que o mercado a tudo seria capaz de resolver sozinho. Certamente, como estamos vendo, lançando as fogueiras, lançando a fogueiras uma geração de jovens em países onde se seguia a risca o receituário neoliberal. É esse o óbvio ou é apenas um embuste para retroceder no processo inexorável de transformação do Brasil em uma democracia que se expresse não apenas do ponto de vista formal, político, mas também econômico e social. Não se quer dizer que as relações de trabalho não devam ser modernizadas, sobretudo, num tempo em que o mundo experimenta inovações tecnológicas numa velocidade inédita. Nem também no momento em que o Brasil vive como nunca antes um salto de progresso econômico que tornou finalmente um país visto pelo mundo com a grandeza que de fato possui. Necessitamos que a presença do Estado nessas funções reguladoras se atualize, que se agilize e que se simplifique, mas também que avance no caminho da valorização do trabalho, da dignificação do trabalhador e no entendimento de que é ele, o ser humano, o princípio e o fim de toda atividade econômica. Essa visão, senhoras e senhores, não é absolutamente um óbice à liberdade empresarial. As empresas mais modernas e mais eficientes são aquelas que entendem seus trabalhadores como parte e parte preciosa de seu capital. Eles são as mãos e o cérebro da produção, da eficiência, da competitividade que geram o movimento e a riqueza e com eles o avanço e o progresso. Por isso mesmo, não é apenas do trabalhador, mas também da empresa o interesse em que as relações de trabalho aprimorem-se, evoluam e, produzindo riqueza, também produzam consumo, a justiça social e que, num ciclo virtuoso, isso se autoalimente no que chamamos de desenvolvimento sustentável. Se o trabalho é, portanto, parte da coluna cervical do Brasil desenvolvido, justo, que vai se erguendo, o Ministério do Trabalho, indispensávelmente, deve estar à altura desse imenso desafio. É preciso que seja ágil, transparente, inovador, precisa fazer parte da discussão, da formulação e da implementação de políticas econômicas e sociais que nos conduzam pelos caminhos que, finalmente, hoje, se abrem para o nosso país. e o caminho das sociedades humanas, senhora presidente e meus queridos amigos, tem o nome da história. Ela é muito maior do que os nossos pequenos desejos. É também, é o retrato de uma soma milagrosa desses pequenos desejos individuais que, numa coletividade, geram uma vontade capaz de conduzi-la à transformação da vida. Muito mais do que a mim, é a essa história que se deve à generosidade e à ousadia da presidenta escolhida pelos brasileiros em ter trazido a esse jovem a tamanha responsabilidade e desafio. O sobrenome que possuo integra a linhagem de brasileiros ilustres que se inicia com Vargas, prossegue com João Goulart e flui para a figura querida e saudosa de meu avô, Leonel Brizola. Este sobrenome e não pela minha humilde presença indissoluvelmente ligada a essa trajetória que agora se redesenha com Luiz Inácio Lula da Silva e hoje com Dilma Rousseff. Se os homens e mulheres compõem cada um deles pequenos pontos da linha que formam o fio da história, também a história desenha no comportamento desses homens e mulheres o perfil e o tamanho que o destino lhes está a exigir. Por isso, mais do que a honra desse convite e que preenche o meu coração e meus pensamentos nesse instante, é o dever de corresponder aos grandes desafios de que falamos. Mais do que as limitações pessoais que a minha juventude possa trazer, devo tirar dela sempre o inconformismo e a ânsia de mudar para melhor. São eles que têm o poder de fazer com que qualquer homem ou mulher não perca jamais, em qualquer idade, a juventude, porque conserva a capacidade de sonhar, de querer o bem, de amar seus semelhantes mais do que a si mesmo. Porque pessoas assim não se acostumam à ideia de que é fácil, acomodado e conveniente possa tomar o lugar daquilo que, embora áspero e difícil, esteja pleno de grandeza e de humanidade. O Brasil, senhora presidenta, pelas suas mãos, como antes, pelas mãos de Lula, vive um momento luminoso de sua história. Não temos apenas um ciclo de progresso econômico, mas experimentamos um avanço social que incorporou mais de 40 milhões de brasileiros à vida moderna, onde a conquista do consumo de níveis básicos de conforto e, sobretudo, do desejo de continuar progredido, torna o nosso país uma nação num momento muito especial. Em cada brasileiro, em cada brasileiro, em cada um de milhões e milhões de irmãos de pátria, formou-se a ideia de que é possível uma nova vida, de que o nosso país tem um destino, um destino próprio e soberano, que este gigante não nasceu para ser colônia ou caudatário e que este povo não está fadado a ser pobre e ser infeliz. Quem viu a face da esperança depois de tanta treva e tanto sofrimento, não há jamais de tirar os seus olhos e o seu coração do brilho da luz de um novo Brasil. Muito obrigado. 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 Com a palavra, a senhora presidenta da república. Queria cumprimentar o senhor vice-presidente da república, Michel Temer, a senadora Marta Suplicy, presidente em exercício do Senado Federal, o deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, queria cumprimentar o Paulo Roberto Pinto e o ministro, ministro Paulo Roberto Pinto e o ministro Carlos Roberto Lupe. Cumprimentar aqui a Nereida Daut, Brizola, em nome de quem eu cumprimento as senhoras, os senhores familiares do Brizola. queria também cumprimentar as senhoras e senhores ministros de Estado aqui presentes, cumprimentando a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman. Queria cumprimentar os senhores senadores aqui presentes, Assir Gurgax, Inácio Arruda e João Durval. Cumprimentar todos os deputados e deputadas da Câmara Federal ao cumprimentar o deputado Arlindo Chinaglia, líder do governo na Câmara. Cumprimentar o ministro João Orestes Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O senhor Jorge Gerdau, presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade. O senhor Renato Rabello, presidente do PCdoB. Senhores presidentes das centrais sindicais aqui presentes, Arthur Henrique da Silva Santos, da Central Única dos Trabalhadores. Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical. José Calisto Ramos, da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Wagner Gomes, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O Biraci Dantas, de Oliveira, da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Senhoras e senhores representantes dos movimentos sociais do campo. Elisângela dos Santos, da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura. Familiar, FETRAF. Alexandre Conceição, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Alberto Broch, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura CONTAG. Queria cumprimentar aqui os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. As minhas primeiras palavras hoje são de agradecimento. Agradecimento à colaboração do ministro Paulo Roberto dos Santos Pinto. Muito obrigada, ministro. Durante seu período como ministro interino, ele comandou o Ministério do Trabalho e Emprego com dedicação e o manteve funcionando sem solução de continuidade. Agradeço ainda a contribuição do ministro Carlos Roberto Lupe na condução do Ministério do Trabalho e o seu inequívoco compromisso em defesa dos interesses dos trabalhadores. Lupe, muito obrigada. Senhoras e senhores, apesar dos impactos inevitáveis da crise internacional, o Brasil passa por um período de expansão das oportunidades de emprego e da renda. Nós sabemos que o desemprego no Brasil está hoje nos mais baixos patamares de nossa história, 6,5% em março. Trata-se de um contraste gritante, mas em nosso favor, quando se compara com a situação vivida nos países das economias desenvolvidas, como é o caso dos Estados Unidos e da Europa, onde o desemprego alcançou um nível médio de 10,8%, chegando a impressionantes 24%, em países europeus e, em alguns casos, dependendo da faixa etária, até 52% de desemprego. Nós estamos no movimento contrário ao que se verifica internacionalmente, porque o que se vê internacionalmente é um processo de desvalorização do trabalho através da precarização do próprio emprego e, ao mesmo tempo, um processo também de redução do seu valor. de desvalorização do trabalho. Nós, nessa semana, a Organização Internacional do Trabalho mostrou que, em relação a 2007, antes da eclosão da crise, só nesse período, o mundo perdeu 50 milhões de vagas formais de emprego, pulverizadas pela crise econômica, por políticas de austeridade exagerada, pela redução de direitos e pela redução também e precarização, como eu já disse, da legislação trabalhista. Nós navegamos na contramão dessa tendência e desse quadro sombrio. No mesmo período, ou seja, a partir de 2007, nós, em contraste com o mundo que perdeu 50 milhões de empregos, nós criamos 90 milhões de empregos com carteira assinada, ou seja, considerando 2008 até os dias atuais. Somente nesses últimos 15 meses do meu governo, nós geramos 2 milhões e 440 mil empregos formais. Nós também verificamos que os rendimentos do trabalho estão no patamar bem diferente daqueles praticados no resto do mundo. do Brasil. Além disso, o Brasil vive uma era de formalização do emprego e não de precarização. Ficou no passado aquela triste época em que milhões de brasileiros precisavam de fazer bico para sobreviver. Então, uma situação de mais emprego, mais trabalhadores protegidos e com bons salários é a situação que nós vivemos hoje e perseguimos sistematicamente. A partir do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve uma mudança na forma pela qual o Brasil encara a renda dos 191 milhões de brasileiros e o emprego dos 191 milhões de brasileiros. Nós mudamos a nossa forma de conceber o desenvolvimento e definimos um processo de desenvolvimento com inclusão social. ao mesmo tempo nós garantimos para esse país um processo de estabilidade macroeconômica através da sistemática da incansável do incansável e sistemático compromisso com o controle da inflação e com a incansável também e sistemática monitoração desse processo. Além disso, também buscamos de forma incansável e sistemática manter a robustez fiscal do país. Temos certeza que o Brasil tem três grandes problemas a solucionar. Eu vou falar do ponto de vista das metas. Queremos um país com taxas de juros compatíveis com asquelas praticadas no mercado internacional. Queremos que o nosso câmbio não seja objeto de políticas expansionistas, monetárias expansionistas, que de forma artificial sobrevalorizem a moeda brasileira e tornem também de forma artificial os nossos produtos pouco competitivos. É a chamada amarra do câmbio. E queremos que o país tenha impostos mais baixos para segurar a produtividade dos seus produtos, dos seus processos de trabalho. Ao invés de tirar direitos sociais e de precarizar as relações de trabalho, nós queremos um país estável e que possa crescer através de um caminho, que é o caminho da educação e da capacitação do nosso trabalhador. Resolver essas três amarras, que não é um processo que se faz do dia para a noite, que é um processo sistemático e que nós temos de procurar não de forma artificial, mas construindo e ampliando as condições para que isso ocorra e, ao mesmo tempo, buscando sistematicamente melhorar a qualidade da nossa educação e a qualidade da formação dos trabalhadores, é a nossa missão. É, assim, muito significativa a circunstância que traz ao cargo de ministro um jovem que representa, inclusive, no sobrenome Brizola, uma história de mais de meio século de lutas sociais, de defesa do interesse nacional e de conquistas de direitos por parte dos trabalhadores brasileiros. Não bastasse levar o sobrenome Brizola, o novo ministro do trabalho carrega consigo a história de seu tio-avô, João Goulart, ex-presidente da República. Em 1953, vejam, senhores, que coincidência, também, aos 34 anos, também jovem e determinado, Jango foi empossado ministro do trabalho do governo democrático de Vargas. foi Jango quem deu a pasta do trabalho, grande peso político e grande dimensão. Assim, nomear como ministro do trabalho e emprego Carlos Dauti Brizola Neto, reforça em meu governo o reconhecimento da importância histórica do trabalhismo na formação do nosso país. Reforça, também, nossa parceria com o PDT, aqui presidido pelo Carlos Roberto Lupe, o PDT, repito, de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro e de tantos outros líderes históricos e atuais. Repito, o Brizola Neto ocupa, a partir de hoje, o ministério que Vargas criou com visão de estadista e que Jango comandou com grande visão social. ao contrário do que se costuma pregoar, o Brasil tem memória, sim, o povo brasileiro não esquece suas grandes vitórias, os avanços e também as derrotas. E, sobretudo, o povo brasileiro não esquece o que obteve graças aos seus esforços e às suas lutas. O Brasil respeita seus símbolos e sabe honrar sua história. O trabalhismo está na memória dos brasileiros porque está gravado numa longa trajetória de conquistas. A jornada de oito horas, o salário mínimo, o direito à organização sindical, a adoção de uma legislação de proteção ao trabalhador. É esse passado, junto com o presente marcado pela expansão do emprego e da renda e, sobretudo, o futuro que construiremos ainda mais próspero para o povo brasileiro, para o trabalhador brasileiro, para os empresários brasileiros, para a juventude brasileira, que contarão, a partir de agora, com a força simbólica, com a capacidade de trabalho, com a qualidade e com a liderança do nosso novo ministro do trabalho e emprego. Seja muito bem-vindo ao meu governo, Brizola Neto. Está encerrada esta solenidade. Você acompanhou a reapresentação da posse do ministro do trabalho e emprego, Brizola Neto. Nos últimos cinco meses, o Ministério do Trabalho e Emprego permaneceu interinamente sob a responsabilidade do ministro Paulo Roberto do Santos Pinto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.